Não tinha médicos nas regiões mais pobres e mais habitadas. No interior também, nas regiões indígenas, vocês sabem que índios no Brasil morriam por falta de assistência técnica. Então é muito importante a prorrogação desse programa. É sobre isso que se trata, defender um projeto. Não é a minha pessoa. O meu mandato não é o mandato de uma pessoa individual. O meu mandato é um mandato que me foi dado por 54 milhões de pessoas que acreditavam num projeto.